Olá, eu sou Antônio Martins, jornalista e editor em São Paulo, Brasil. Nosso país vive um cenário dramático. Em 5 de maio, já é o quinto com maior número de mortos pela Covid-19. E agora a doença está chegando às periferias pobres, onde as condições de distanciamento pessoal são mínimas. O desastre é agravado pela presença no governo de Jair Bolsonaro. O presidente combina neoliberalismo radical com atitudes de ultradireita. Cortou as verbas da saúde pública. Exorta os brasileiros a desrespeitar as medidas de quarentena determinadas pelas autoridades locais. Diz, de maneira aberta, que muitos milhares morrerão. E daí? Nem sempre foi assim. Durante décadas, o Brasil foi conhecido por ações inovadoras em saúde. Há um sistema público, acessível inclusive aos estrangeiros não documentados. Fomos o primeiro país do mundo a garantir a vida dos portadores do HIV, por meio da oferta grátis do coquetel de antivirais. Desenvolvemos um importante programa de produção de genéricos, que inclui quebra de patentes farmacêuticas em muitos casos. Tudo isso criou uma comunidade de profissionais de saúde forte, numerosa e muito produtiva. Essa comunidade, que está presente em todo o país e que luta contra a pandemia em condições adversas, precisa de informação qualificada. Um grupo de jornalistas, do qual eu faço parte, produz e distribui pela internet, todas as manhãs, graças ao apoio de médico, um boletim informativo e analítico precioso. Chama-se Outra Saúde. É produzido na madrugada. Seleciona, reúne e organiza os fatos mais importantes sobre saúde e público corridos na véspera, no Brasil e no mundo. A evolução das doenças, as ações contra elas, êxitos, impasses, as políticas, as descobertas científicas. Milhares de membros dessa comunidade de saúde altiva e crítica têm no boletim sua primeira leitura diária. O mundo nunca voltará a ser o mesmo após a pandemia. Haverá intensa disputa sobre o futuro da saúde, da política, da economia. Uma pergunta estará posta. Aprenderemos com o desastre? Construiremos uma sociedade mais justa e outra relação com a natureza? Ou, ao contrário, aprofundaremos as desigualdades e a devastação? Outra Saúde é parte de um projeto editorial maior. Chama-se Outras Palavras. Reúne centenas de colaboradores, ativistas e intelectuais. Debate, em especial, a crise civilizatória e as possibilidades de um mundo orientado pelo comum. Como editor de Outras Palavras, agradeço o apoio de vocês e digo-lhes, cuidem-se muito. O túnel escuro vai passar. Precisamos estar fortes e juntos para as grandes lutas que virão por um mundo mais generoso, mais fraterno, menos egoísta e mesquinho. Recebam um forte abraço do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.